E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório E bem no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês Eu vou colocar alguns ovos de galinhola pra chocar Minha galinhola largou o ninho, eu falei pra vocês, ela tava botando no meu quintal Mas ela largou o ninho, então a gente arrumou aqui alguns ovos pra estar chocando Pra quem não viu ou não assistiu, lá no especial de 8 mil inscritos Eu visitei uma criação de um amigo nosso E ele criava muitas galinholas brancas E vocês falaram, tá, por que você não cria galinholas brancas? Então a gente arrumou aqui, ele trouxe pra gente 54 ovos de galinholas brancas São galinholas brancas, mas devem ter algumas galinholas pretas no meio Mas temos 54 ovos de galinhola aqui, no total E nós vamos estar colocando a chocadeira Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like pra você acompanhar todo o conteúdo Se inscreve, você tem que ficar por dentro, então se inscreve aí Nós vamos esperar aqui você se inscrever, ok? Não, vamos ficar aqui dando tempinho, 5 segundos pra você se inscrever, ó 1, 2, 3, 4, 5 Agora sim, você tá inscrito Então, já que você é inscrito e vai acompanhar todos os vídeos Você tem que deixar seu like e me seguir no meu Instagram Sério galera, por favor, se você não era inscrito ou se inscreveu agora, por favor Me segue no meu Instagram, porque eu sou fotógrafo, pra quem não sabe E é lá que eu posto meus trabalhos fotográficos e arrumo meus trabalhos E meu Instagram foi excluído, eu tinha uns mil seguidores Tava tendo bastante trabalho, eu comprei essa câmera aqui pra gravar os vídeos pra vocês E é graças ao Instagram que divulga Que eu posso tá fazendo os vídeos pra vocês e tá evoluindo cada vez mais Então, por favor, me segue lá É Tales Pessoa Fotografias Tá aí o primeiro link na descrição Você clicando, você vai direto pro Instagram Se você não tem conta, baixa, ok? É Tales Pessoa Fotografias T-H-A-L-L-E-S Pessoa P-E-S-S-O-A Fotografias F-O-T-O-G-R-A-F-I-A-S-S Com dois S, ok? Então vamos lá Já aqui tá o tripé posicionado Vou pegar aqui de frente pra chocadeira aqui, ó No vídeo aí anterior A gente botou aqui alguns ovos de garnizé Muita gente cobrou assim Tá, porque você não vende ovos de garnizé Até porque eu tenho pouca ave Eu fiz o vídeo dos meus garnizés e eu mostrei pra vocês Eu tenho poucos garnizés Eu não tenho muitos garnizés Então não tinha como eu ficar vendendo ovos Então agora eu tô evoluindo a criação E eu peguei, estou incubando Pra tá fazendo um plantel maior E muito mais evoluído pra vocês, ok? Vamos abrir aqui a chocadeira Na parte de baixo a gente tem os ovos de garnizé Um pintinho nascendo, entendeu? E na parte de cima tem alguns ovos de marreco Que ainda não nasceram E a gente vai tá botando os ovos de ganhola Na parte de cima aqui, ok? Deixa eu dar uma chegadinha com o tripé pra trás Pra porta aqui da chocadeira abrir E eu apoiar ela aqui no negócio Ok? Agora vamos pegar os ovos de ganhola Vamos pegar os ovos de ganhola aqui E tá colocando a parte de cima Hoje é dia 14 Quando eu tô gravando esse vídeo Eu gravo os vídeos antes da data Nunca gravo os vídeos no dia Muito difícil Por quê? Porque eu preciso ter muitos vídeos gravados Porque a gente posta vídeo todo dia, galera E vocês gostam bastante Muita gente falou que meus vídeos estavam ficando repetitivos Mas eu não acho, entendeu? Porque eu sempre trago um negócio diferente Uma novidade diferente aqui pro canal Deve ser porque eu incubo muitas aves Aí eu mostro muito isso E a galera deve tá achando que tá repetitivo Mas é sempre uma coisa diferente que a gente traz A gente foi incubar os ovos A gente separou as galinhas todas Tá fazendo um projeto de cruzamento Tudo certinho, organizado Pra incubar os ovos Aí fizemos a incubação dos ovos Nascendo vários vídeos muito bonitos Que vocês podem tá acompanhando o desenvolvimento deles no canal Porque eu tô gravando tudinho Tudo O desenvolvimento deles Aí eu vou tá medindo, pesando eles No decorrer do tempo Eu vou tá fazendo vídeo de vacinação agora também Vacinas que você vai comprar Que você vai estar dando pras suas aves Ok? Vamos tá fazendo vídeos Em outras criações Que eu gosto de fazer vídeos em outras criações A galera não gosta Mas tem uma galerinha que gosta Entendeu? Porque quando vocês pedem me fazer um vídeo Muita gente pede fazer vídeo tipo esse de peru Vídeo de criação de peru Eu não tenho peru Então não tem como eu gravar Eu comprar a ave só pra gravar Entendeu? Então tem que ir em outra criação É... Vamos botar aqui Eu botei 30 ovos Vamos botar o restante aqui Pra gente tá fechando a chocadeira E daqui 28 dias E tá buscando as nossas galinholinhas Para colocar no nosso quintal E está evoluindo É... Pra quem quer começar uma criação E fala assim Ah, não sei o que criar Galera, se você tem um espaço legal Um lugar aberto Assim, tipo onde eu moro Cria galinhola A melhor coisa Você criou a galinhola A galinhola vai dar um trabalhinho O que? Quando ela tá pintinho E se você não tiver Galinhola já Entendeu? A galinhola Você deixa chocar na galinhola mesmo Ela... A galinhola é um animal selvagem Ela vai desenvolver Ela vai criar muito bem os pintinhos Eu tenho aqui umas galinholas Minha galinhola chocou no mato Uma vez E... Pegou e eu falei assim Ah, não Vou criar os pintinhos presos Aí peguei os pintinhos E tava criando presos Aí depois eu falei assim Não Vou soltar E deixa a galinhola Fazer o trabalho dela Porque a obrigação dela Que é criar os pintinhos dela Então deixa ela criar Galera, se eu tivesse deixado tudo E eu tinha vivido tudinho Nossa Porque a galinhola cria muito bem Ela cria muito bem É óbvio que o animal selvagem Vive no meio do mato Então Ela vai ter Provavelmente vai ter alguma perda Mas é natural Então vou pegar aqui Deixa eu pegar e tirar uma foto aqui Da chocadeira Mostrar pra vocês o barulhinho O barulhinho que faz Então pessoal Esse foi o vídeo Foi basicamente isso Mostrando pra vocês Então botamos aqui Os 54 ovos de galinhola Nossa Eu virei a câmera Numa ignorância Acho que eu tenho problema 54 ovos de galinhola aqui E daqui 28 dias Que é o tempo de nascer As galinholinhas A gente vai estar voltando aqui Pra estar gravando pra vocês O resultado da eclosão São ovos bem grandes Galinholas brancas e pretas Aqui no meio Entendeu? Mas é isso aí Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Manda pros amigos tudo E até o próximo vídeo Meu nome é Tati Pessoa E esse foi mais um vídeo Aqui no nosso canal Valeu Falou E fui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau Me segue no meu Instagram galera Serão Tchau Tchau Tchau